Notícia boa tem muito mais nesse mundo do que notícia ruim. O mundo, o mundo hoje, tem muito mais notícia boa do que notícia ruim. E eu vou aproveitar a sua fala, eu já estive pensando isso na hora do meu almoço hoje. Eu acho que até que não é por acaso que o mundo vive um período de mais notícias boas do que notícias ruins. Só que a notícia boa não dá ibope, não dá manchete, ou dá, mas dá pouco e dá pouca visualização. E as notícias desagradáveis dão muita visualização. Então você aí, você que está aí, que tem questões de dor físicas, emocionais, não é você se alienar do mundo, esquecer das notícias do mundo. É importante saber o que está acontecendo no mundo, mas é importante você olhar também as coisas boas que acontecem no mundo. Quantas pessoas na sua cidade, no seu entorno, fazem coisas maravilhosas e não são notadas. E aí uma pessoa que causa um desatino, ocupa toda a mídia, ocupa todo o espaço. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é naquilo que você está conectado. A pergunta é, no que você está conectado? Vamos voltar de novo lá naquela aulinha do meio da semana, do perdão espiritualidade, no que você está conectado? Essa é a pergunta. Então conecte-se em coisas boas, naquilo que é bom. Não é para se alienar do mundo. Ah, não vou procurar nem saber o que está acontecendo. Não, não é isso. Você tem que saber, mas você tem que dar valor naquilo que é bom. Pessoal, obrigado. Obrigado.